O documento indica que os problemas na estrutura são antigos. Um projeto de reforço de estrutura faz parte do documento. A data dele, segundo o gerente-geral da obra, não deixa dúvidas sobre a situação do imóvel. É uma data de 27 de outubro. Com certeza o ano é que não está bem visível, mas com certeza é de 2009 para trás. Nem é 2010, nem é 2011. Então vale dizer, é coisa de mais de um ano e meio a dois anos atrás. O gerente-geral da obra afirma ainda que os problemas foram detectados durante vistoria feita na última semana. Uma checagem de praxe para evitar situações como essa. Nós sempre nos antecipamos à frente de obra para ir fazendo uma vistoria nas edificações que estão lindeiras à obra. O problema ali é antigo. Ele não é um problema novo. Ele é um problema causado ao longo do tempo. Deve ter coisa lá de mais de um ano ou dois anos até.